Deixa a marinha! Teronica falou, tira onda porque foge o juco Foi se desilvido, que a nariz já se metrou Teronica falou, tira onda porque foge o juco Foi se desilvido, que a nariz já se metrou Deixa a marinha! Teronica falou, tira onda porque foge o juco Foi se desilvido, que a nariz já se metrou Teronica falou, tira onda porque foge o juco Foi se desilvido, que a nariz já se metrou Deixa a marinha! 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 Teronica falou, tira onda porque foge o juco Foi se desilvido, que a nariz já se metrou Verônica falou, tira a onda porque fode O cúco foi simples e humilde, chamar e já se metrou Deixa a madirê, deixa a madirê, deixa a madirê Deixa a madirê, deixa a madirê, deixa a madirê Verônica falou, tira a onda porque fode O cúco foi simples e humilde, chamar e já se metrou Verônica falou, tira a onda porque fode O cúco foi simples e humilde, chamar e já se metrou